Pessoal, então agora veja o que nós temos aqui, agora beleza, ó, abriu aqui perfeitamente, mas eu quero que ele mostre uma imagem aqui, como é que a gente poderia fazer? É simplesmente nesses três pontinhos aqui, ó, a gente vai colocar o que eu quero que ela apareça aqui dentro. Então eu quero que apareça uma imagem, certo? Deixa eu pegar aqui, aqui eu quero que apareça um IMG, certo? Vou botar aqui, Ctrl C. Simplesmente eu quero que aqui dentro apareça uma imagem. Então, Ctrl V, responsiva, tá certo? Ok, e aqui vai aparecer o A, propriamente dito, Ctrl S. Se tu atualizar aqui agora, olha só, opa, olha que beleza, pessoal. Então apareceu aqui uma imagem, aqui, show de bola, ó. Aí aqui tu pode botar algumas informações aqui, tá, dessa imagem, esse aqui um aluno está recebendo as videoaulas para ficar na biblioteca lá da IFREO, ok? Então vamos colocar aqui, aí tu pode botar aqui alguma coisa. Vamos botar aqui então, aqui. Instituto Federal lá de Jiparaná, em Rondônia, lá onde estive dando uma palestra. Quem quiser minha palestra, é só entrar em contato, né? Então, pessoal, olha só, aí começa a ficar uma coisa legal, olha só. Ah, tá, daí começa, além de aumentar a imagem, apareceu esse sair aqui. É claro que eu não preciso desse save aqui, tu pode já eliminar ele, né? E aqui botar aqui em português, fechar, mas enfim, tu começa a ter domínio e começa a ter condições de fazer o que tu quiser aqui com relação a esse recurso. Então, pessoal, vejo que nesse exemplo aqui, nós temos matado vários, ensinado aqui várias coisas, ó. A parte do grid, né? Claro, a imagem aqui poderia ser maior também, né? Claro, sem problemas de botão bem pequena, a imagem poderia ser maior. A imagem, usando o grid, usando imagens, usando o modal, certo? Tudo, vários recursos aqui em uma única videoaula, tá certo, pessoal? Com isso, te abre a possibilidade de fazer o que você quiser. Mais informações sobre um determinado produto, enfim, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.